Boa pessoal, mais um vídeo aí, eu acho que é uma saga, uma sequência aqui que eu aproveitei, eu já tenho essas peças há um bom tempo e vocês já viram no último vídeo aqui, que eu já adicionei no Mac Mini também esse mesmo carinho aqui, eu mostrei aí para vocês, e eu já tinha mostrado também no outro vídeo que está aqui em cima, que é do meu notebook, que ele é IDE, então a gente já está numa saga aí de trocar tudo que é mecânico, que já está dando problema sozinho, na verdade, para mais modernos, então essa daqui é uma alternativa, vocês já viram no vídeo anterior aí do notebook, que essa daqui é uma alternativa que eu descobri, via AliExpress mesmo, peguei um MSATA aqui, que eu já venho usando até num notebook moderno meu, mais moderno, o i5, que tem já essa entrada MSATA nativa já nele, e aí eu descobri que dá para fazer uma adaptação aqui de MSATA para IDEA, e está funcionando muito bem, no Mac Mini está funcionando muito bem, naquele outro notebook eu não uso tanto, então não dá para falar muito, mas o Mac Mini tem sido mais que eu tenho usado, ele é meu servidor, é 24x7, e está lá, 24x7, pelo menos já tem mais duas semanas aí, sem problema nenhum, então eu vou seguir nesse daqui, na verdade o intuito não é mostrar isso daqui que vocês já conhecem, esse daqui é um de 256, MSATA, mas o intuito mesmo é mostrar esse cara aqui que já começa a ficar desconhecido, esse carinha aqui, ele é um FIC conectado, que ele foi uma iniciativa da AMD com a Telefônica, no Brasil, para tentar popularizar acesso à internet no início dos anos 2000, só que eles fizeram uma estratégia totalmente errada, errônea e falha, aqui está vendo a AMD PIC, lá no exterior ele é conhecido como AMD PIC mesmo, tanto é que vocês procurarem na internet, vocês vão achar como AMD PIC, mas aqui no Brasil ele é AMD PIC, e esse cara daqui foi errado por quê? Porque ele é um hardwarezinho bem limitado, mas para a época ele já estava bom, olha, 300 MHz em 2000, isso daqui ainda era bom, os micros da época não chegavam a 1 GB ainda, GHz, eles ficavam na faixa de 300 a 800 MHz, já estava chegando, ele já estava chegando, beirando 1 GHz, né, o Spentium 3, Spentium 4, estava começando ali já, já chegar e até ultrapassar, mas ainda era uma máquina boa para a época. O que aconteceu? A estratégia deles da Telefônica com a AMD foi popularizar acesso à internet, porém, popularizar acesso à internet com uma porta de telefone, isso tem um motivo, né, acho que a Telefônica, para a Telefônica é ótimo, para a AMD se vendesse um micro, ótimo, né, porque foi uma tentativa da AMD popularizar esse tipo de micro aqui, G-Od, né, mas no Brasil, quando a gente já estava começando a explodir banda larga, esses caras colocarem uma linha Telefônica, pô, se viesse 5 anos antes, isso daqui seria bem-vindo, teria sido um sucesso, teria explodido. E o intuito, e o que aconteceu? Eu acho que é assim, a AMD, ela comprou essa G-Od aqui, ela é uma divisão da AMD, que era, ela acho que ela comprou da National, essa, dessa, esse G-Od, essa série G-Od, esses processadores G-Od, eles compraram da National, que, por sua vez, eu acho que era a Cyrix, comprou da Cyrix, ou era uma divisão da National, a Cyrix, quem lembra da Cyrix, foi um micro que, foi um processador que, na década de 90, a Cyrix, junto com a AMD, eram dois concorrentes fortes da Intel, estavam tentando ultrapassar a Intel ali, ainda existe, a discrepância, a Intel não era hegemônica, como ela é hoje, ela nem é tão mais hegemônica, por causa dos ARMYs, que correram por fora, mas ela, era hegemônica, nos anos 90, então, existe uma barreira muito grande, era muito difícil, né, a própria AMD, era um concorrente forte, mas não era tão forte, quanto ela é hoje, inclusive, e a Cyrix era uma empresa, era um, um cara que estava correndo por fora também, que apareceu e vendeu muito, porque eles faziam, a tecnologia, eles conseguiam fazer x86, bastante compatível com Intel, e com preço baixo custo, a performance não era igual, mas era aceitável, né, tinha problemas de compatibilidade com Windows, mas o próprio Windows não tinha compatibilidade com nada, né, com DOS, Windows, era aquela aplicação de DOS e Windows, ele funcionava bem, aqui, o fato era esse aqui, e, o que que acontece aqui, esse MDGO, de por que que eu comprei esse, eu comprei ele zero, comprei ele em 2000, 2000, eu acho que eu comprei ele em 2002, ou 2003, 2003, né, ele já não era, já tinha saído da mídia, né, ele ficou muito forte em 2000, e, teve uma derrocada muito rápida, né, ele saiu da mídia, rápido também, porque não funcionou, porque foi rápido, foi uma falha rápida, e aí, no Mercado Livre, em 2003, eu acredito, ou 2004, acho que eu comprei em, na verdade, eu acho que eu comprei ele em 2006, comprei ele seis anos depois, porque, e eu comprei ele zero, zeradinho, zeradinho, porque tinha muito estoque, foi uma falha tão grandiosa, que sobrou estoque, de tudo quanto é lado, os caras começaram a vender no submarino, né, tipo, a 90 reais, esse micro, e era barato na época, 90 reais, era tipo, 90 reais hoje, né, tipo, vamos colocar assim, 100 reais, 150 reais, vamos botar 150 aí, eu não sei fazer, eu não sei, qual que é a taxa de, de inflação aí, desse daí, mas não era inflacionado, por conta, hoje, qualquer eletrônica é inflacionada, mas na época não, ele tinha tão pouco valor, que eles venderam muito barato, eu paguei 90 reais, esse aqui, nosso submarino novo, veio com tecladinho, e veio com Windows CE, né, e não dava, qual que era a jogada, foi uma iniciativa da Microsoft, AMD e telefônica, a AMD com a Microsoft, fizeram essa jogada aqui, colocaram, embutiram o Windows CE nele, não dava para trocar, não dava estar flecheado aqui, em algum lugar aqui, só que quando eu comprei, qual que foi a minha motivação, não porque a do Windows CE, não tem utilidade nenhuma, tanto é que ele é um sistema, que hoje é, é, praticamente morto, né, tipo um OS2 aí, né, pô, ninguém usa, né, se usar só para manter a, 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 opa, continuando, acho que tocou o telefone aqui, cancelou a, cortou a gravação, então, falando aqui, é um sistema praticamente morto, né, o Windows CE, e, não dava para trocar, não dava para trocar, ele só funciona com o Windows CE, não dava para instalar, porque está flecheado, a BIOS, na verdade, não é flecheado, não, a BIOS não permitia, por alguma jogada na BIOS, tem uma trava na BIOS, dele, que não permitia, que não fosse o Windows CE, não sei como que era, não, devia ter algum código, alguma coisa assim, compartilhado ali, entre BIOS e, e o Windows CE, que, a BIOS checava, não sei, o fato é que, lá por, quando eu comprei, e a minha motivação, comprar isso daqui, foi porque, na época, eu estava trabalhando com, SBCs, Single Board Computers, né, ou, e alguns P604, e os P604, na época, de embarcado, hoje, embarcado, é ridiculamente barato, tudo, graças aos, aos Arduinos, que popularizaram, isso, mas na época, não, embarcado, tudo era caro, apesar de ser tudo pequenininho, e baratinho, mas, o mercado de embarcado, era caro, de hardware embarcado, PC604, era uma fortuna, custava mais do que um PC, gamer, na época, um PCzinho, 104, que é um PC, pequenininho, era um 386, né, 386, 486, embarcadinha, numa caixinha, num quadradinho, um pouquinho maior que um Arduino, custava caríssimo, e o pessoal usava muito, para desenvolvimento de software, hardware embarcado, e projetos, então, só projetos de pesquisa e desenvolvimento, usavam, e eu estava envolvido com, com, é, veículos não embarcados, desenvolvimento para software, para veículos, é, não embarcados, não, para veículos autônomos, né, então, eu estava trabalhando, em inteligência, fazer kernel, para veículo autônomo, e tudo mais, e eu estava muito envolvido, com esse software, desenvolver software pequeno, para, grandes softwares, para caber em caixinhas, pequenas, com recursos limitadíssimos, e aí, eu comecei a, a olhar alternativas, e a minha alternativa, foi comprar um PC, 386, 486, grande mesmo, desktop, e usar eles, né, porque, PC64 era igual, só que aí, nessas procuras, eu achei que, tinha um single board computers, que eram, maior, que eram melhores, só que eram mais caros também, né, e mais modernos, tinha USB, tinha uma série de outras coisas, os PC64 da época, não tinham USB, era mais serial, mesma coisa, comunicação, e esses outros, eram mais modernos, e quem estava, quem estava, liderando, os SBCs, na época, era justamente, a Geode, que eu achava, que não sabia, nem a relação, com a AMD, então, eu falei, pô, Geode, essa marca bomba, aqui, no, no single board computers, né, aí comecei a olhar, as especificações de fato, e descobri a história, que era da AMD, e eu descobri, fui procurando, 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 descobri que, esse carinha aqui, o FIC Conectado, ele era um SBC, que custava uma fortuna, na época, que uma empresa, de embarcados aqui, que vendia coisas, para embarcados aqui, vendia para clientes deles, essa mesma placa aqui, mesmo processador, quase, não era placa, era um pouco diferente aqui, eu acho que devia ter, só uma entrada serial, ou uma saída de Ethernet, né, no lugar dessa daqui, aqui só é USB, e, e, eu, o de, a entradinha aqui, de telefone, né, de modem, né, do telefone, o modem interno dele aqui, cara, mas o resto, era o mesmo computador, então, o que que aconteceu, eu falei, pô, vou comprar, comprei, pesquisei alguma coisa a mais, consegui flashear, pesquisei uma BIOS internacional, aí, que eu achei, que ela, não tinha marra com o Windows CE, e aí, eu pude instalar Linux, posso instalar o que eu quiser aqui, tá, posso instalar, já instalei NetBSD, já instalei tudo aqui, que eu quis, né, então, ele é uma, uma maquininha, assim, bem legal, né, e aí, eu uso aqui, até aqui, eu tô usando Wi-Fi, né, porque dá pra usar, e aí, eu tinha também aqueles USB, aqueles conectorzinhos USB, RJ, Ethernet, também funciona, assim que eu usava ele antes, agora não, agora eu uso ele mais no Wi-Fi, e o HD dele, era um HD, daquele de IDE grandão, cabia aqui, ó, ocupava a caixa inteira, então, o Windows CE, ele foi providencial, porque ele era bem, era bem mais levinho, e ele esquentava pouco o HD, esquentava tudo pouco, mas mesmo assim, o HD dele, original, esquentava pra caramba, esquenta muito, e ele é uma caixinha totalmente fechada de chumbo, então, ele esquenta demais, né, se você, o HD, né, se você deixa o HD, ele vira uma máquina de cozinhar aqui dentro, tanto é que esse HD, acho que foi embora mais por causa disso, que ele é uma maquininha fechada, de cozinhar, e ficar cozinhando aqui dentro, anos, eu ficava, deixava ele só ligado, né, e eu acho que ele não serve, ele não foi criado pra ser um servidor, mas pra mim, ele é um servidor, então, é pra usar, ligar e desligar, então, mas mesmo assim, com o HD daqueles grandões lá, né, ele ficava muito grande, muito quente, você colocava a mão aqui no chumbo dele, tava queimando, queimando não, esquentava muito, e aí eu comprei, mas por conta disso, ele é um SBC, de uma, da época lá, um dos mais modernos da época, que custava, vamos colocar assim, se esse custou 90, aquele custava 800, né, o SBC similar a esse aqui, e aí quando eu descobri esse, eu falei, pô, beleza, comprei, mas pra brincar com o que eu fazia na época, e aí, ficou, né, desde então ele virou o meu desktop, no meu desktop não, um servidorzinho aqui, que eu uso ele sempre, né, eu coloco o corredor aqui nele, ele é, ele é bem limitadinho, é 32 bits, né, então, o máximo que ele suporta aqui é, dizem que é 512, eu coloquei, é, dizem que é 1 mega, né, mas eu coloquei 512, é 1 giga, né, mas eu coloquei 512 mega, se não me engano, tá com 512 mega, não sei, não lembro, é, vamos ver depois, e é isso aí, o que eu vou fazer agora, é fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, substituir aqui, o, o HD normal ali, né, a ideia é por esse MSATA, o processo eu não quero mostrar muito, a ideia desse vídeo daqui não era nem mostrar esse MSATA aí, é mais mostrar o AMD Peak, né, como ele é por dentro, especificação e um pouquinho da história dele aí, né, e como esse daqui tá comigo, ele é novinho, eu comprei ele novinho, ele funcionou por anos como roteador Wi-Fi pra mim, é, quando eu morava em São Paulo e eu compartilhava internet, né, 3G, eu fazia via ele, eu colocava 3G, o modem de 3G aqui, e aí saía, o cabo, é, saía uma internet cabeada por ele, ele fazia o trabalho de roteamento, funcionava muito bem, muito bem mesmo, só pra isso, ele ficou dedicado só pra isso, não existia esses modem 3G que nem tem hoje, que distribui pra internet, funcionou muito bem, foi muitos anos isso daí, é isso aí, vamos mostrar só o resultado depois, vou mostrar ele montadinho, vou mostrar ele conectado, como ele ficou fechadinho com tudo, e, boa, depois a gente mostra ele instalado, falou, aí pessoal, como ficou, é assim que ele fica montado, né, nem é o adequado aqui, ele fica meio lateral, mas aí eu tenho uma basezinha ali, de ferro ali, tá vendo ali, que tem nos quatro cantos aqui, só que como ele era pra HD grande, encaixava certinho naquele HD gigantão, de notebook não dá, eu tive que colocar um parafusinho ali, que prende, tem um furinho, e aí uma das pontas, só ele fica embasado ali na, na, naquela basezinha do notebook normal, e o resto aqui, fica meio que solto, ele é levinho, mesmo aquele outro ali, ele é, que é um pouquinho mais pesado, ele se mantinha em pé, por causa disso aqui, isso aqui terminava segurando ele, é tão forte, esse cabo aqui, e aí tem que ter um adaptador aqui, pra ideia pequena, do ideia grande, pro ideia de notebook, aí ó, ele fica assim, aquele outro já era leve, pra esse daqui, que é leve de verdade, é quase nada, né, pela estética, é só estético mesmo, poderia colocar uma base de plástico, acho que talvez até tenha um adaptador, pra colocar aqui, pro HD grande, né, e aí coloca esse daqui no meio, mas é frescura, só se eu quiser deixar bonitinho, ninguém vai ver, nem eu vou ver, então, nada, não preciso, nada justifica, isso aqui ficou bem tranquilo, é só ligar agora, e começar a instalar, e boa, vou ver se eu continuo com o Debian, que eu tava nele aqui, e vamos ver, ou vou botar o NetBSD, não sei, vamos ver, eu acho que eu vou continuar com o Debian, vamos lá, aí pessoal, além de, toda essa instalação aí, tive que fazer uma jogada aqui, que é colocar um hub USB, com alimentação, para poder gerar voltagem, corrente aqui, na verdade é corrente suficiente, para poder instalar aqui, o que que eu tive que fazer, usar uma fonte dessa daqui, ajustar a amperagem lá, a voltagem teve que ser 5.5, 5.0 cravado, não levantava o CD-ROM, e ó, maior parto, né, para fazer, o Gucci, pela pendrive, não funcionou, eu acho que tem que gravar, a máquina, tem que gravar aqui, com algum parâmetro especial, não sei, e eu ainda estou apanhando aqui, porque, de vez em quando, ainda cai aqui, tem problema de memória, com 500, com 256 não ia, eu consegui 512, mas essa máquina, ela tem um problema, com essa 512 aqui, vamos ver se agora, ela instala, né, não foi, eu acho, acho que vai ter que ser, no modo expert, no modo normal, ele não está indo, é um parto, mas eu tive que fazer, toda essa jogada aqui, para poder, funcionar, mas ainda assim, estou tendo problema, instalação, modo gráfico, não está indo, tem que ser, no modo expert, e aí, eu vou ter que, instalar, passo a passo, lá, ver o que eu tenho, que instalar, o que eu não tenho, é isso aí, e olha só, sem modo gráfico, vai, essa maquininha dali, só tem 16 mega, que você pode fazer, de memória compartilhada, né, então, acho que não vai ter, memória de vídeo, 16 mega de vídeo, tá, é 16 mega, de vídeo, o máximo, que ela pode ter, né, memória compartilhada, pega da RAM, e, então, vai ter que ser, no modo texto, eu lembro, acho que o problema, era esse, que eu sempre tive, só em modo texto, eu consegui, mas, tá, o artifício, aqui, está funcionando, a fontezinha, que entregando, 2 ampere, até 2 ampere, 5.5 volts, tá, tá, que tá, né, porque o USB, ele não consegue entregar, o USB 1, não consegue entregar, é, é, energia suficiente, para carregar o CD-ROM ali, né, e a fonte desse daqui, é uma fonte de notebook, acho que é, 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 tem menos potência, né, vamos seguir aí, boas, pessoal, ontem, vocês viram, a jogadinha, que eu fiz aqui, para entregar, é, um pouco mais, de amperagem, aqui, para o USB, isso daqui, nada, mais, nada menos, é, não precisa disso, se você tiver, uma fonte, aqui, externa, eu não tinha, né, de 3, de, de, alguns ampere, eu tentei, a de 5 volts, 2 ampere, mas a maioria dessas fontes de celular, é tudo xinguilingue, elas falam que é 2 ampere, mas não é nada, e, como um CD-ROM, e consome bastante, tem que ser, para outros dispositivos, ele até aceita, tá, então, até aceita com uma amperagem menor, um flash de disco, alguma coisa, as coisas mais flash, mas, e como isso daqui, consome energia, então, eu precisei colocar essa fonte aqui, e controlar, até, nem coloquei 5, eu coloquei, eu tinha mostrado 5.5, eu botei 6.5 aqui, só para entregar uma amperagem maior, aqui embaixo, eu regulei também, e aí, ficou um negócio bom, de fato mesmo, voltando aqui, nosso amiguinho aqui, quando eu tento, botar, formatar ele aqui, ele até reconhece, e tudo mais, mas, esse dispositivo aqui, não está, lidando muito bem, com esse cara aqui, não está, reconhecendo, não sei se é o Linux, eu acho que não, porque a máquina, ela entra num limbo, na hora que ela vai acessar o disco, para formatar, ela começa, e aí, ela fica ruim, ela trava, né, o que que eu fiz, então, eu voltei para o meu antigo, é, o antigo método, que eu usava, que era botar um compact flash, esses adaptadores aqui, que a gente usa muito, em MSX também, é, esse compact flash, ele é um adaptadorzinho, que ele é reto, né, ele fica assim, na vertical, só que eu dobrei ele um pouco, para ele, ficar meio encurvado, assim, está vendo, funciona, tá, não estragou também, a pinagem, nem nada, então, ele ficou mais curvadinho, assim, que é para poder fechar a tampa, eu já usava ele, com um compact flash, de 16 mega, 16 giga, porém, eu acho que, por ter swap, alguma coisa assim, esse compact flash, ele danificou, ou não sei se danificou também, por causa do calor, aqui é muito quente, eu vou tentar voltar, com essa estratégia de novo, vamos ver se vai funcionar, eu não sei também, se ele danificou, por conta de ter, desligado, acho que ele desligou, várias vezes, aí ele meio que corrompeu, talvez ele tenha corrompido, por causa disso, tá, eu vou formatar ele de novo, 16 giga, é pouco, acho que, um de 64 giga, 32 giga, seria bom, mas antes de tentar, colocar algo maior, vamos ver se ele funciona, porque o Debian novo, não está nem conseguindo, o Debian 12, não está conseguindo, nem instalar nessa máquina, essa máquina daqui, de fato, falando em instalação, ela é difícil, ela só o Debian instalou, ela é tão antiga, ela é tão específica, ela é tão limitada, que nenhum Linux mais novo, vai, eu acho que o NetBSD, funcionou, o OpenBSD, também já funcionou, algum dia, e o Linux, funcionou o Debian, apenas, nem derivados do Debian, que é o que eu gosto, do Banssen Labs, vou botar aqui, em algum lugar, aqui, Banssen Labs, ele, é Debian quase que puro, ele é o, é o herdeiro do CrunchBang, quem gostava do CrunchBang, sabe, que eu estou falando, ele é bem levezinho, é open box, total, e ele, funcionava, nem ele funcionou, nessa máquina aqui, aliás, funcionou uma versão, muito antiga, as novas passaram, a não funcionar mais, o Debian, funcionou, até o 10, que é o que eu estou tentando, mexer com ele aqui, funcionou, o 11, funcionou também, porém, eu fiz atualização, através do 10, então, eu fui lá, conectado, ia lá, baixei todo, o upgrade, eu fiz, via rede, então, funcionou de primeira, foi de boa, fazer, mas, instalando via CD, não está indo, né, o 10, eu acho que vai, eu vou tentar pelo 10, conforme for, eu vou fazendo upgrade, sucessivos, até chegar no 12, via rede, mas, de fato, 12, 16 GB, pouquinho, queria colocar uma, por isso que eu coloquei, aquele lá de 256, esse aqui que eu comprei, é 256 GB, não ficou bom, eu gostaria de usar ele, aí dentro, mas, não funcionou, né, ele não reconheceu, talvez, ele até reconheça, não sei, se instalando via outro, um OpenBSD, alguma coisa assim, ele consiga lidar, vou até tentar depois, tá, mas, eu vou testar aqui, primeiro, com o Compact Flash, vamos ver como fica, opa, mais um corte aqui, parece que estamos tendo, algum progresso aqui, conseguir, mesmo no Debian 12, que eu falei, que estava dando problema, avançar, e também, com o mesmo, com aquele, é, emisata, que está aqui, deixa eu ligar aqui, a lanterna, também, funcionando, aparentemente, ó, tudo operacional, problema mesmo, era, memória, não que a memória, esteja ruim, ela não está ruim, mas, ela é, 512, mega, e, a que está ali, era uma de 256, a original dele, 128, aí, eu coloquei uma outra, eu tenho uma outra, 256 compatível, e essa de 512, também DDR1, teoricamente compatível, só que essa daqui, ela está dando muito problema, tem que ficar mexendo na bio, setar, velocidade, setar, um monte de coisa na mão, ela até funciona, depois de instalado, mas, durante a instalação, ela dá muito pau, eu acho que depois de instalado, ela até funciona, mas, se ela está dando pau na instalação, é porque deve estar acessando, a área de memória, que não está, boa, não que esteja ruim, mas, não está, devido a configuração, deve estar dando conflito, alguma coisa assim, esse PCzinho ali, não é igual, PC novo, que você liga a memória, pô, na pior das hipóteses, ele já bipa na hora, que deu erro, esse dali não, é igual, um 386, você vai descobrir, que deu pau, usando, é exatamente isso aqui, tem que descobrir, que parametrização, tem que botar na BIOS, para essa de 512, para ele funcionar, mas, agora, não é o meu intuito, meu intuito, é fazer, começou o intuito inicial, era só mostrar, a, o disco, né, no final da história, e um pouco da história, dessa máquina, no final da história, já está, já estou mostrando, a saga completa, todos os problemas, que eu estou enfrentando, e, aparentemente, ó, não resetou mais, tá, eu mexi na BIOS também, mesmo para essa memória antiga, eu acho que eu já tinha feito, uma alteração, você tem que ajustar, alguma coisa no cache, mudar de, write back, para write, write through, alguma coisa assim, e ajustar também, um parâmetro lá, de número de bancos, ele não detecta nada, você tem que colocar, o número de bancos, de memória, na memória, é, ou seja, o que que é, se você tem chip, dos dois lados da memória, você tem que colocar, eu tenho chip, dos dois lados, tem lá, uma opção lá, é banks, alguma coisa lá, então, beleza, e o número de bancos, que cada, é, número de chips, que cada, aliás, é o número de bancos, né, que é, quantos, é, se o lado, se esse lado daqui, ó, deixa eu mostrar, acho que é melhor, mostrando aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó, é, eu tenho aqui memória, quatro chips, então, eu tenho que informar, que tenho quatro chips, e o número de lados, então, eu tenho dois lados, dois, eles chamam de bancos, né, sim, bank, alguma coisa assim, e, e aí, tem o banco lateral, que seriam chips, né, então, quantos chips, quantos bancos de chip tem, e quantos bancos de bancos tem, é, mais ou menos isso, então, são dois, e mais quatro chips, aí, você tem que falar isso, você tem que escrever, não escrever, mas, você tem que configurar isso lá, pra ele, saber a memória, então, meu, é, é um parto, isso daqui, esse é, é a, a, a BIOS, que não é original, desse, desse, computadorzinho, é Mambo, Linux, alguma coisa assim, que chama essa BIOS, que aí dá pra você instalar outros sistemas que não Windows, né, antes não, antes era chumbadinho, a memória era 128, o disco era de 10 giga, então, era tudo chumbado na BIOS, por isso que você não conseguia instalar nada diferente de Windows CE, tava tudo especificado, se fugisse daquilo ali, você não funcionava, e essa BIOS aí, que chamam Mambo BIOS, alguma coisa assim, ela mudou isso, e aí, dá pra gente instalar Linux, ou qualquer outro sistema profissional, até o Windows também deve dar, mas, agora, com base nisso, nunca tinha chegado nessa parte aqui, ele começou a instalar, só que ele tá em modo de baixa memória, tá, porque esse instalador do Debian, ele requer 270 MB, mas ele te permite fazer instalação assim mesmo, porque ele entra num modo que ele não fica tão automático, e tipo, ele te dá toda a opção pra você carregar, quais módulos você tem que carregar, quais os drivers que você quer carregar na hora da instalação, então eu tive que ir setando lá o checkbox lá, o que eu ia querer, ponto a ponto, tá, item a item, aí sim, eu consegui, é, subir o necessário, que é pra poder instalar, isso já tinha funcionado assim, agora tá batendo um déjà vu, porque essa máquina tem uns, sete anos a instalação, sete ou oito anos, antes de queimar o HD, e também foi assim na época, porque eu acho que eu já tive o problema com essa memória, é, ela estava, antes de eu ligar, antes de eu instalar esse, esse, HD novo, esse, esse MSATA, já estava com aquela, com a memória que agora tá lá, mas eu não sei por que carga d'água, eu, como eu vi, eu fui instalar o Debian, falou que não tinha memória, eu nem lembrei de sete anos atrás, eu falei, cara, deixa eu pegar de 512, vou tentar com ela, e eu tinha esquecido, que tem todo esse problema de conflito, tem que configurar parâmetro, e aí, é chato, e aí eu, é, muito provavelmente, essa memória, talvez ela nem seja compatível com o dispositivo, tem que ser uma memória 2100, eu acho, alguma coisa, uma DDRPC 2100, e essa daqui é outra coisa, então tem que ser muito, essa máquina é muito enjoada, ela tem que ser certinho aquilo lá, e, é, muito provavelmente, eu coloquei, nem me toquei, eu achei que era a instalação do Debian, que estava ruim, que, não suportava mais, mas, aí, é porque eu, eu tentei, bypassar esse negócio de low memory, mas, há sete anos atrás, eu tive que instalar assim também, agora está batendo um déjà vu, que eu instalei, também selecionando item a item, tudo que eu queria, e aí, entrou no modo low memory, e aí, assim, eu consegui instalar a máquina, é, é do jeito difícil, mas, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, concluir isso daqui, né, lembrando que essa BIOS também, essa máquina daqui, acho que a BIOS dela, você não pode, esse HD é 256 GB, eu não consigo instalar 200, uma partição única de 256 GB, porque a BIOS não reconhece, partições acima de 120 GB, então, ele não, ele não, ele até particiona, ele instala e tudo mais, aconteceu isso também no, eu acho que no outro vídeo aqui, que eu deixei do, do, é, do meu notebook, né, Toshiba, que eu fiz também a instalação desse mesmo, o MSATA aqui, e tinha acontecido isso também, são, micros mais antigos, com BIOS bem antigas, né, do início dos anos 2000, até, acho que, início, até 2003, 2005, tinha essas limitações, depois, agora, não tem mais, tá, então, por isso que você consegue instalar, com qualquer tamanho de partição, mas nessa máquina, eu tive que dividir, em 120 GB, na verdade, eu coloquei 110, que é para ficar garantido, né, e o resto, eu deixei para home, para a partição de home, então, o restante, ele consegue, né, acima, então, vamos ver lá, né, vamos ver se vai dar certo aqui, mas agora, já está instalando, com travou mais, está avançando aqui direitinho, vamos que vamos, aí, pessoal, finalmente, olha aqui, o nosso querido, aqui, ó, funcionando, ele está ligado aqui, no, meu rack, ali, que tem um, tem um, meus servidores, aqui, tudo mais, ó, está ligado aqui, por enquanto, está meio MSX aqui, tem um PC, tem uns, um Sun ali embaixo, vou falar, aqui vai ser um projeto, que a gente vai fazer, um super cluster de, cluster de old machines, né, futuro isso, mas agora, ele está ligado, finalmente, ó, eu deixei temporariamente, aqui, nesse, USB, ele tem uma, ele tem um, USB, um donglezinho, USB, Wi-Fi, que funciona também, está conectado, lá atrás dele, na USB, só que eu estou, instalando agora, tá, estou instalando, todos os pacotes, já está com os, já, os drivers do, do Debian 12, já estão ok, né, lembrando, que esse daqui, eu consegui instalar, o Debian 12, o problema único, que estava travando na instalação, era a memória mesmo, tá, uma vez, ajustando a memória, e talvez eu até vá colocar outra memória, a de 1512, e vá fazer agora, um, um, um ajuste na BIOS, mas aí tem que ter com calma, tem que fazer só isso, né, por enquanto, era muita coisa para fazer, a gente estava meio que sem norte, do qual era o problema, o problema era a sua memória mesmo, então eu levei para o caminho mais seguro, que foi fazer a instalação, com menos memória, com baixa memória, aí o Debian, me botou basicamente, para instalar todos os pacotes na mão, né, eu tive que selecionar um a um, e aí foi mais difícil, porque aí você tem que saber o que você está fazendo, então, o modo default do Debian, a instalação default do Debian, é next, next, finish, foi na época que ele era manual, mas aí ele, ele voltou para o modo antigo, né, modo manual, onde você instala, e aí ele deixa naquele modo de, é, baixa memória, então aí você tem que escolher tudo na mão, e aí demorou, demorou umas três horas instalando, mas é mais porque estava baixando da internet, atualizando uma, uma pancada de coisa, e aí você tem que ficar aqui olhando, para dar, dar contínuo em alguma hora, tem algumas horas que ele pede, ele para e pede coisas para você, confirmações, então você tem que estar ali, e agora eu estou instalando, uma vez instalado, está tudo funcionando, o drive funcionou, aquele, o MSATA funcionou, não tinha nada a ver com o MSATA, no final da história, é, tudo instalado, agora eu estou instalando os softwares aqui, tem alguns softwares aqui, que estão dando erro, por exemplo, o Sudo está dando erro, por quê? Porque provavelmente ele foi compilado, isso já tinha acontecido, eu resolvi, mas eu não lembro mais como, ele foi, como que vamos dizer assim, ele foi compilado com aquele suporte, a algumas extensões, do processador de SSE, né, que é, que tem alguns, tem algumas instruções para, que fazem uso, se não me engano, da, de umas extensões do processador, eu não lembro mais o SSE, eu vou colocar aqui na tela aqui, de cabeça eu não lembro, mas são instruções específicas, tipo o MMX, sabe, é, é, com instruções que era para gráfico, mas o pessoal termina usando para, essa SSE também, se não me engano, é para, coisa, para gráfico, se não me engano, não lembro, mas é, ele ajuda, o pessoal está usando essas instruções direto, então a compilação de alguns pacotes está com isso daí, apesar de que o Debian fala que para o Geod, isso está para algumas versões de Geod, isso daí está ativo, tanto é que está funcionando direitinho aqui, mas o sudo reclamou, eu acho que eu já tive isso no passado, eu tive que recompilar, fazer alguma coisa aí para o sudo funcionar, então, por enquanto estou sem sudo, devo funcionar só no root mesmo, para instalar, mas eu, devo ajustar isso em breve, então funcionou, vou configurar o Wi-Fi agora, vai sair essa, 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 essa interface de, de, cabo, praticamente fechado, ó, tudo funcionando, né, eu estou instalando, alguns módulos em Perl, aqui embaixo, é mais para a user interface, como eu instalei, ele zerado, sem nada, e a melhor coisa que eu fiz foi isso, né, porque senão ele instalaria a versão desktop, ia instalar LibreOffice, um monte de coisa que não ia funcionar aqui, pode até funcionar, mas, nessa máquina de 300 MHz, vai demorar um ano, para abrir, então, o que que eu fiz, eu instalei ele screw, e agora eu estou instalando o desktop na mão, o desktop é um open box, que eu gosto, ele é levinho, né, então, só que está falhando, na hora de instalar, o menu, o gerador de menu dele é automático, o OB menu, open box menu, generator, ele, capota a interface, porque eu acho que ele não está achando os scripts, scripts e tudo mais, e esses scripts são todos baseados em um script OOB menu, se não me engano, que depende de um monte de módulo em Perl, e aí eu estou instalando via CEPAM, aqui, como se fosse um apt-get, do Perl, ou PIP do Python, eu estou instalando aqui, os pacotes necessários, demora, agora vai demorar, agora é trabalho chato, né, e aí vou deixar essa máquina totalmente operacional, eu sempre uso ela, ela fica aqui, tanto é que ela está ligada aqui junto com o meu, aqui, eu vou mudando ali, meu monitorzinho, eu vou mudando, eu vou chaveando, entre os micros que eu uso, aí esse aqui, que é um, esse daqui também é, não é mais novo não, só que ele é um 64, ele é um, um daqueles micros pequenininhos lá, que a Intel, ela lançou no início da década, no final, no início da década de 2010, é, um micro de bem baixo custo, é tipo esses, esses micros, que estava saindo na época, pra, de netbook, sabe, é o mesmo hardware de netbook, esse cara aqui, daí, e os meus, notebook, quando eu vou trabalhar aqui, eu ponho nessa telinha, e ligo ali, então, de fato, o mesmo já está pronto, eu sempre uso essa máquina aqui, apesar de ser bem limitada, mas eu uso, então, montando ela aqui, e aí assim, a gente acaba esse projeto, que era pra ser rápido, era só uma apresentação, era pra ser 15 minutos, aí demorou o quanto demorou de vida, né, então, funciona, tá, o Debian 12 funcionando, o Debian está bem, bem ainda, é fiel, a manter hardware, antigos ainda, apesar de que o i386, eu já li, esse problema do SSE que está dando aqui, o i386 está sendo abolido, né, os únicos que estão mantendo ainda os i386, são, é, o, o Openbox, o Openbox não, o OpenBSD, e NetBSD, não sei se o FreeBSD também está mantendo, é, com binários, pra i386 puro, tá, e quando eu falo i386, é o 386 original mesmo, então, eu vou colocar que o FreeBSD também está, tá, mas eu sei que, hoje, é, OpenBSD, e NetBSD, eu tenho certeza, Debian, está quase, já está começando a sair, eu estou lendo aqui, na verdade, já saiu, eles não mantêm mais binários, pra i386, esse daqui é o i686, tá, então, o que que acontece, o kernel dele é compilado pra i686, se fosse um 386 nativo, não estaria rodando, como esse geode aqui, ele é o micro mais moderno, entre aspas, ele é dos anos 2000, a arquitetura dele é, já é uma arquitetura mais nova, não é i386 puro, né, ele é acima da, vamos dizer assim, que ele estaria mais pra um, um Pentium 4, próximo ali dessas, em matéria de tecnologia, não em velocidade, em performance, mas em matéria de, de, de instruções, instruction set, e tudo mais, assim, processador mesmo, de tecnologia, de, 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 do processador, ele estaria mais pra, próximo dos, dos AMDs da época lá, que era Sempron, e companhia, né, Atlão talvez, e os Pentium, né, então, por isso ele consegue rodar aqui, né, mas já tem coisa que ele já tá, chiando aqui, então, é isso aí, deixa eu abrir aqui, ó, tela, de novo, não, não, é isso aí, vamos tentar, acho que a Debian ainda, é, ainda, dá algum suporte, mas i386 mesmo, se você quiser, se tiver os, PCzinhos bem antigos mesmo, só OpenBSD e NetBSD, talvez algumas outras vertentes de Linux, algum Linux obscuro aí, que, decidiu manter o kernel, a compilação desse kernel, não sei, né, então, se você tá pensando em algo aí, ó, pense em OpenBSD e NetBSD, essa máquina mesmo, eu não tava pensando em deixar o NetBSD, né, mas o Debian tá indo bem, vamos ver durante os anos aí, se começar a falhar, eu vou ter que me mover pra NetBSD ou OpenBSD, é isso aí, se você tá, se você gosta desse tipo de conteúdo assim, né, que é mais relacionado a PC, apesar de que é mais antigo, né, dá um joinha aí, né, se inscreve aí no canal também, o canal, ele é bem eclético no sentido de tecnologia, desde mais novas até mais velhas, então, dá uma força nesse vídeo aqui específico, se você curtiu, porque daí a gente sabe se dá mais, dá foco também bastante nesses projetos aqui, né, tem uma fila de coisas, eu vou terminar fazendo coisas relacionadas a esse tipo de projeto, mas, se o pessoal der feedback, a gente coloca, aumenta a prioridade na fila, isso aí, boa!